Ó, farmácias são investigadas por armazenar e vender medicamentos controlados de forma clandestina. Receitas médicas em branco também foram apreendidas. Camila Rodrigues tá chegando na tela. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, né, como eu tava dizendo, em duas farmácias na região sul de Goiânia e em uma residência. Os crimes, falsificação de documentos, falsificação de receita médica e também fraude na comercialização desses medicamentos controlados. Tô aqui com o Clisney Kester, que é delegado aqui da DECOM, que tá investigando toda essa situação. Todos esses relatos, né, chegaram por denúncias anônimas aqui pra delegacia e uma dessas denúncias foi feita pelo filho de um desses clientes. Filho de pessoas que compravam esses medicamentos sem receita, ficou muito preocupado porque os pais viviam dopado e aí ele resolveu fazer essa denúncia anônima, né, delegado? A filha desses clientes mandou uma foto e que a gente tinha uma caixa ali com aproximadamente 100 caixas do remédio de uso controlado. Então isso causou na gente uma curiosidade, né, a gente passou então, acionou o conselho de farmácia pra gente poder afunilar. Aí a gente descobriu, aí conseguiu afunilar a duas farmácias por enquanto, a investigação tá só iniciando e nessas farmácias foram cumpridos os mandados de busca. E o que vocês aprenderam nessas farmácias e quais são os crimes que vocês constataram até agora? Nas farmácias a gente aprendeu notas fiscais desses medicamentos, a gente aprendeu também várias receitas com indícios de falsificação. Esses indícios a gente afirma que elas estavam falsificadas porque a gente fez contato com alguns médicos que constavam nessas receitas, eles disseram que os carimbos eram falsos, assinaturas eram falsificadas, então aquelas assinaturas que estavam estampadas naqueles documentos eram forjadas. Então, pra poder dar saída nesses medicamentos, eles utilizavam essas receitas falsificadas. A gente aprendeu também aparelhos celulares e computadores desses estabelecimentos comerciais. O pessoal de casa entendeu? Essas receitas eram receitas em branco, inclusive é o que dá o nome a essa operação. E aí o próprio farmacêutico, né, ou a pessoa ali envolvida nesse tipo de crime, que colocava o remédio que ele quisesse, assim, pra dar saída, ou seja, pra dar credibilidade na saída desse medicamento? Justamente. Essas receitas já eram em branco, elas eram de hospitais públicos, de hospitais particulares, de convênios, né, esses números, até os números de controle que existiam nessas receitas, eles eram falsificados, eles utilizavam essas receitas que estavam em branco, ali eles colocavam qualquer tipo de medicamento pra poder dar saída e pra poder justificar nos órgãos sanitários de fiscalização. Agora, quais são os próximos passos da investigação, considerando que agora ninguém foi preso? Com o material apreendido, a gente robustece a nossa investigação, a gente identifica compradores, fornecedores, e a gente agora pede novos mandados de busca e apreensão pra poder trazer mais material, e também a gente não descarta a hipótese de prisões, porque agora a gente tem, a gente sabe que isso tá acontecendo na região metropolitana de Goiânia. Obrigado.